Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e aparentemente está tudo calmo agora, a rua está dando um trato aí na casa, ela está sempre estressada né, sempre está estressada a bichinha, não lembro o que eu estava fazendo, acho que eu estava precisando dar uma melhorada nisso aqui, cadê o peco está decente, riqueza medíocre, tamanho médio, beleza neutro, ah eu estava fazendo a mesa aqui, eu preciso de aço né, eu desconstruí essas paradas aqui da aço, o que é feito, a massa, um quilo, estou louco, descrição, esse sarcófago de criptosono parece que está aqui há muito tempo, quem sabe o que ele pode conter, vou construir para ver, construir um para ver, guarda aí eu vou, nossa já nasceu o tudão, Eita, é um acampamento banal, não quero missão por enquanto, o negócio aqui está, a punk, Pidinha lá para Sarai, Porra, um, Mano, que miserável, Que miserável, Que miserável, É, acho que precisou, Preciso fazer, De aço né, Karate, ela tem 3 de minerar, Ixi, Comer madeira, Bastante madeira, Verão permanente, Já tem um monte de madeira, Tá, vamos atrás do aço, porque agora para a gente evoluir, precisa do aço, Karate, Karate, Ela está baixando, Resistência, Ela é boa em minerar, Fiz dela, A pedaço de espaçonave caiu, Um lugar, Escondido aqui, Explorado, Eu acho que o correto do jogo, era o mapa ser inexplorado, O certo era você cair em uma região, e você não saber nada que tem em volta, O jogo dá mó boi para você, Que isso, Que a gávea comita né, A comenta, Cair em pequena, Tão, Entra pra mim, É, Arthur, A diversão dela tava zoada, e mesmo assim, Tão, 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 Mais gente, por baixo Caramba, fui pegar um fruto só para fazer comida, é isso mesmo? Perfecção, teorizar a limpeza do vômito aqui, está deixando ovo Melhorar essa prisão Ah mano, você se lascou Vou fazer um teste com a minha metralhadora Cadê a minha tranca? Colocar Colocar Olha aí mano, vamos ver como é Ah, deu tempo Vai botar fogo né, se ele ficar lá dentro preso ele vai botar fogo E abrir a porta Gostei, gostei da minha tranca Cápsula de escape mais um Cadê? Caráter Não tem nada que me interesse, nem roupa Nossa de pano Contente, matei o cara, fiquei contente Muito quente aqui dentro Beleza Beleza Tá beleza aqui dentro Sujo Muito sujo Muito sujo E aí E aí Priorizar o transporte Botei mais um túmulo Nossa aqui está feio Barro Barro Acompensa, está tudo bem Então vamos lá minerar um pouquinho Deixa eu colocar aqui Vigilância Trazer essa sarai aí o mais rápido possível Espera que ela vai ficar Pegadinha Um Espera que ela vai ficar Deixa sangue aqui Parar essa cama Turma De aço Preciso de aço Preciso de aço Preciso de aço Eu vou fingir que nem te vi Olha Eu vou fingir que nem te vi Olha Pelo menos ela está contente né Comeu Comeu E aí E aí E aí E aí Que peso desse aço? Tem ouro aqui? 1.500? Ah, é a mesma dureza do aço. Não sei desde quando que o aço tem a mesma dureza do ouro. Cara, eu não gosto desses caras vindo aqui em casa. Vou pegar comida crua. Tá, vamos priorizar o transporte. Eita, começou. Qualquer coisa estressa ela. Vou deixar o prato pra mim. A resfriadinha no meu quarto. Dormir. Hora de dormir. É o quê? É o quê? Ô doidona. Vou deixar ela sozinha que ela... Caramba. Pronto. Proibir a passagem dessa porta. Tá, mano. Você não vai querer fugir, né? Tá indo tão bem. Tá indo tão bem. É... Não posso fazer nada. Caramba, me arregaçou. É... É o quê? É o quê? Não posso fazer nada mais... É o quê? Obsessão por cadáver O que é isso, mano? Ou está tendo uma obsessão por cadáver É a desenterrar um cadáver Aconteceu por causa de mau humor A palha final foi muito privada de diversão Caramba, mano Tô louco Ah Foi isso? Tá Tá Viu? Correu uma hora Até que eu consigo salvar ela Cargar para sarcofabes O sono Para fazer isso também Correu Ah Fazer uma porta aqui de volta Caramba, com um só é complicado Mais um e ajudar bastante Um cadáver dentro do meu quarto, mano Parece que está muscular Saúde Não tem mais medicina Persevera Persevera Capacitado Passar 100% Manipular só o menos 30 Como é que está a minha necessidade? Homem Posso andar Posso andar? Posso andar? Posso andar? Eu estou muito pobre É, ou não pode andar E agora? É só esperar um Tá se tratando? Tá se tratando? Muito bom Peraí 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 Preciso de comida Como é que eu estou aqui? Saúde Está tudo tratado Preciso de comida Priorizar a colheita aqui É, trabalho Falhou Falhou a colheita Tá merda, hein? Ih, mano Porra Tem 11 de plantar Ela vai colher bem menos, né? Quando Não está estressada Priorizar O cozimento da fogueira Eita O negócio está feio Depois Diversão Fome Tá bom Vou comer Calma aí Não acontece nada de errado, não Arrô Vamos lá, arrô Todo Eita Cuidado Se você consegue Fome A Meio Se você consegue Comer Meio Meio Por favor, não meio Vai passar mal durante Veio Nossa, no limite Estressado, boa Luzinho aí mais uma Relaxando Relaxando Cadáver em cima da minha mesa Desça a diversão um pouco Boa E até a metade já está bom Caramba, mano, está difícil Vamos dar uma acelerada Risco de colapso leve, está melhorando Está melhorando Tenho medicina ali embaixo Estou tratado dos parasitas Em dor severa, 62% Relaxando mais um pouco Mano, é brutal mesmo o modo Beleza, risco de colapso leve Vamos abrir aqui um pouquinho Essa barrinha aqui Beleza, está baixando muito Olha aqui, essa barrinha para cá Para cá, para cá Aí, obrigado Vamos dar uma aceleradinha Está bom de descanso Vou Marciantes de produto Beleza, vou comprar comida Deixar só eles chegarem aqui perto Vou cozinhar mais uma refeição Está bem descansada já Já melhorou o movimento dela Hum, a fogueira apagou bem na hora Não, nome Tirar esse cadáver daqui Está proibido Ah, está F Cadê o cara aqui Bota aqui Ufa Tá Problema de saúde, estou sabendo Ok, como é que eu vendo Não tenho nada para vender É isso mesmo Ah, tenho aqui Ele compra o componente Vendeu o suco Vendeu o lucifério Vendeu o couro Componente também Batata não É, comprar Chocolate Faz chocolate Uma deliciosa preparação Semente com cacau moída Juntamente com açúcar e baunilha É muito prazeroso de se comer Mas não é muito nutritivo Faz chocolate Seis chocolate Não tenho mais prata Tinha pelo menos Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Olha a minha prata ali Realizar o transporte da prata Realizar o transporte da prata Tomar uma cerveja Será que dá uma melhora? Eu comprei o chocolate Não comprei Quanto desses itens a colônia tem para o comércio? Só pode vender itens Não, porque eu estou vendendo Cadê o meu chocolate? Aqui Para de baixar esse humor aí Ela está indo Não, seu descanso está muito baixo Para você ir atrás de comida Não, seu descanso está muito baixo Não, seu descanso está muito baixo Não, seu descanso está muito baixo Então O colapso está baixando de novo Colapso Fizeram a zona lá dentro de casa Tinha uma paixão para o meu trabalho O que ela está indo fazer? Caramba, mano Preciso de mais gente Prata aqui 70 prata Negócio não sara nunca? Ah, sara ou não Só porque eu falei Chega de descanso Está atrapalhando meu sono Chega de descanso Vou subir a refeição Colatezinho Teorito Caramba, mano Estou fazendo sair do lugar O jogo não me deixa Avançar Se curou completamente Isso Caiu um raio na minha casa Agora Por favor Ih, caramba Posso fazer essas missões Nem ferrando Do lado aqui Mas mesmo assim É muito longe Ela está contente Beleza Eu vou Priorizar a comida Eles não quiseram Comprar nada disso Guardar meu dinheiro Já está indo Pegar madeira Já está indo Pegar madeira Um monte de pano Um monte de pano aqui Bom, consegui recuperar Quantidade moderada de dor Bom, está bom Vamos aproveitar que ela está dormindo E vamos finalizar esse episódio Por aqui O quarto aqui deve estar muito sujo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Menos 3.20 Muito sujo Está horrível isso aqui Muito apertado Medonho Um pouco pobre Preciso dar uma melhorada Nisso aqui Porque ela fica muito tempo Aqui dentro Fazendo as coisas Daí está zoando o humor dela Mas pelo menos agora Ela está contente Eu consegui contornar Essa crise aí Nossa, quase que não deu E prisioneira Tia da mãe O outro do esquema Mas tá bom Tem o aço ali já separado Acho que No próximo episódio Eu já consigo Melhorar a minha situação Mas eu preciso de mais um colono Urgente Quantidade moderada de dor Parasitas musculares Vira em 4 horas Qualidade do atendimento 0% Aço, movimento É Fica pro próximo episódio Beleza? Tá difícil Mas valeu E falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo